Colégio significa oportunidade. Aqui eu me descobri, professor. Competência. Contagiante. Conceito. Tradição. Realização. Amizade. Dedicação. Projeto de vida. Estamos completando 45 anos de muita história e tradição. São conquistas e momentos compartilhados com todos que fizeram e fazem parte desta família. O fato mais marcante para mim, nesse período que eu estive aqui, foi quando esse prédio aqui foi designado para nós. Porque antes, ele funcionou um tempo lá na Letras, mas quando eu comecei a trabalhar aqui, o prédio do colégio era aqui em frente no E-Case. Nós não tínhamos um local, não tinha uma casa. Inclusive, quando veio para cá a mudança, eu ajudei nesse laboratório. Agora eu brinco com o pessoal, falei, esse laboratório eu ajudei a montar, porque eu carreguei esses equipamentos nas costas. O que me faz trabalhar aqui é fazer o que eu gosto. Ser inspetora de aluno é ser amiga, chego aqui e é tanta energia positiva que eles me passam, que isso daí me faz muito bem. E isso daí que me faz levantar e vir enfrentar o dia, né? Isso aí é bom. Aqui, alunos tornam-se professores. Funcionários são dedicados aos estudantes. Docentes trilham carreiras brilhantes. Em 1979, o doutor Alfredo José Balbi, incentivador do ensino secundário na região e da nossa Unital, foi homenageado como patrono do Colégio Industrial. Ele foi nomeado pelo MEC a ser inspetor federal do ensino secundário. E a função do papai como inspetor federal do MEC era autorizar e criar escola de primeiro, segundo grau, no Vale do Paraíba, litoral norte e sul de Minas. Com a criação de muitas escolas, ele sentiu necessidade de ter uma escola de nível superior, uma universidade para uma cidade que ele adotou como dele. E é com muito orgulho e paixão pelo ensino que vamos continuar contribuindo para a formação de inúmeros profissionais na cidade e na região. Obrigado a todos que fazem parte da história do Colégio Unital. Vai ter Colégio Unital!